Brawl Stars no ano 2123, é assim que aí que seria, caramba, ela ficou com mais cara de mal, hein, cara Mas a nave dela ficou bem mais capulosa nesse remodelamento aí Já o Barley, ele tá mais moderno agora, tá com um casacão e virou até cantor, olha só, tá até com microfone, cara Ó o Spank, ficou da hora, hein, cara Olha lá, ó, óculosão maneiro, trocou as calças pelos shorts agora, ficou mais confortável pra dar seus chutes E o Sandy, e o Sandy virou mulher, cara, o Sandy é homem, né, não Mas até que ficou legal esse remodelamento do Sandy, ele tá mostrando mais o rosto, né E o Sproutão, ó, o Sproutão ficou maneiríssimo